Peixada aqui. Toma aqui, rapaz. É eu, seu varejo, seu varejo. É nóis, é nóis. É o preazinho, vem pra cá. Aqui é eu e Peixada. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém aqui. E a deputada? E a deputada? A deputada eu não tô gostando. Tô uma vergonha. Tô gostando dela, não. Cadê os galos? Tô picado com a deputada. Será que ela vai mostrar os galos? Rapaz, vamos ver o que ela vai mostrar. Eu quero ver o que ela vai tratar dos galos que não o dono tratava. É? É, o dono trata... Oitenta galos. Trata e zela bem zelado. É que ela é zela mesmo dos galos. Ela é zela do galo. Ela diz que vai criar o quê? O galo? E eu sei lá, um negócio lá. Um santuário dos galos. É, santuário dos galos. É, vai dar papinha de queimogema pra dar os galos. Não, o galo eu quero ver. Não é pra dar a mim, não. Não mostra esse... Galo fica matando e arrancando o pescoço do galo, que pisca a ver, você vê. Ale!